Tem de número 2, processo 48.500.000.257.2017.11. Trata-se da prorrogação, a 31 de outubro de 2017, das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição de 2016, agora da cooperativa de eletricidade de Grão-Pará, Sergapa, homologadas pela resolução homologatória número 2139-2016. Relator, diretor André Petone da Nóbrega, o voto também será lido pelo diretor José Jorosa Júnior, tendo em vista a ausência do diretor relator. Da mesma forma, vou ler lá no item 13, o valor da CDS repassado pela CCE para Sergapa na competência de setembro de 2017 será de R$ 132.534,35. E quanto à cota anual da CDS ser recolhida para o mês referente ao mês de outubro de 2017 e para a Proinfo relativa ao mês de novembro de 2017, será de R$ 69.169,49 e R$ 17.962,67, respectivamente. Então, com apoio nessa fundamentação e no disposto do processo em tela, o diretor André vota pela emissão da resolução homologatória minuta anexa a fim de prorrogar até 31 de outubro de 2017 as tarifas da cooperativa de eletricidade de Grão-Pará, a Sergapa, nos termos da resolução homologatória de 2.139, de 27 de setembro de 2016, alterar pela resolução homologatória de 2.224 ou 2.214, de 28 de março de 2017. Além de prorrogar a competência das cotas anuais da CDE e do Proinfo, definindo a resolução homologatória de 2.139, de 27 de setembro de 2016, fixando as cotas mensais na competência de outubro de 2017 a novembro de 2017, respectivamente. E homologar o valor mensal de recursos da CDE, se repassar pela CCEE a Sergapa, de modo a custear os contos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, exemplo das outras duas, que decidimos por prorrogar até 31 de outubro de 2017 as tarifas da Cooperativa de Eletrificação de Grão-Pará, Sergapa, nos termos da resolução homologatória 2.139, de 27 de setembro de 2016, alterada pela resolução homologatória 2.214, de março de 2017, prorrogar a competência das cotas anuais da CDE e Proinfo, definidas na resolução homologatória 2.139, de setembro de 2016, fixando as cotas mensais das competências de outubro e novembro de 2017, respectivamente, e, por último, homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCEE a Sergapa, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Pronto.